Fala aí meus amigos investidores de nada com coisa alguma, Pepcoin e sua maravilhosa utilidade Te fazer ganhar e perder dinheiro instantaneamente, está aí mais uma vez no mercado caindo 16% E chegou a cair quase 20% só hoje É meu último aviso, ela pode ganhar dois zeros nessa brincadeira Então muito cuidado porque se o Bitcoin piscar para os 20 mil, ela pisca para o 000000004 E a gente vai bater esse papo aqui Eu sou o Raomaro, se você gosta do meu conteúdo já aproveita, já deixa o like e já torne-se um inscrito aqui do canal Lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda E ajuda o Raomaro aí no engajamento do canal, torne-se um membro, torne-se um inscrito Pepcoin pessoal, como todos nós sabemos, não é nada mais do que um meme criado para ser um meme Não tem utilidade Se você acha que essa criptomoeda vai ter alguma utilidade no futuro, você está enganado Tem projetos monstruosos, não dá nem para saber Deixa eu ver se dá para saber quem é a equipe dessa tranqueira aqui Não dá nem para saber quem é a equipe Deixa eu ver aqui se dá para clicar em alguma coisa relacionada a equipe About sobre roadmap, não tem Não tem nem quem é a equipe dessa tranqueira, não tem nada E a gente continua comprando e vendendo Como eu falei com vocês, eu não ganhei nenhum real com essa criptomoeda Também não perdi nenhum real com essa criptomoeda, menos mal É melhor não ganhar nada do que perder alguma coisa Se você acha que você está indo bem Teve gente que já está perdendo muito dinheiro Tem investidores que estão perdendo uma grana preta E isso começa a gerar aí um medo do mercado Ah, Romário, você está querendo gerar um medo Tá bom, vai achando que tudo que sobe não tem que descer Presta atenção, jovem padawan Nós saímos do limbo para o luxo Do limbo para o luxo A gente saiu o que? Eu vou mostrar para vocês A gente está aqui no gráfico semanal Perdemos o meio a 1.8 de fibo 1.8 de fibo foi perdido Daqui desse fundo Até esse topo Ela subiu aqui 22 mil por cento Aí você acha Que uma moeda que subiu 22 mil por cento Vai subir mais para algum lugar Claro que não, a galera vai enfiar o pé na jaca Aí vai botar dinheiro no bolso Já caiu até o momento 65 por cento E pode cair ainda mais Um teste do Fibonacci de 78 Pode ganhar um zero Agora imagina se o Bitcoin pisca para os 20 mil Ela cai direto, pessoal Então muito cuidado Estou fazendo esse aviso para vocês Memecoin não tem utilidade Não tem para que existir Não tem nada Qual é a chance que ela tem? A banda de boliga central Tá? Como assim, Raul Mário? Se ela segurar o preço aqui nessa média móvel de 20 Trabalhar aqui Depois conseguir subir Aí eu acredito numa possível alta Para a Peppcoin Se ela perder essa banda de boliga central Aqui no 12 Ela vem para testar a banda de boliga do fundo Aí você vai falar Ah, Raul Mário, mas é muito zero Vai ganhar dois zeros E isso é loucura Escuta o que o tio Raul Mário está falando Se esse projeto não tem utilidade nenhuma A não ser de ganhar dinheiro Gerar riqueza para alguém Porque alguém ficou muito rico E muita gente entrou aqui nessa região Pessoal Eu lembro Que quando eu estava fazendo o vídeo aqui Os meus primeiros Esse cara estava comprando aqui nessa região O cara que comprou aí nessa região Já perdeu 50% do seu valor Veja O cara que comprou aqui nessas regiões Já perdeu aqui 50% Então a gente tem que ter consciência Que isso aqui é uma meme coin Tem que ter muito cuidado no mercado Eu falo de boa para vocês Eu quero ganhar dinheiro também Ah, você vai comprar, Raul Mário? Se bater aqui embaixo Eu compro 100 dólares Que maravilha Nada além disso E se eu achar que daí para frente Ela vai fazer alguma coisa Ou voltar lá naquele topo O pico dela foi de 2 bilhões de volume Pessoal 2 bilhões de volume É volume para caramba Tá? É muito volume 2 bilhões de dólares Chegou aqui Deixa eu ver 700 mil Vou botar todo o período aqui Chegou a bater quanto de volume? Olha lá 1.65 bilhões de dólares De market cap Para ela chegar Ao preço que ela chegou Veja E daí em diante O market cap fez o que? Veio caindo Não adianta Olha onde o market cap A gente já está em 640 milhões de dólares Então fica de olho A gente está com 500 milhões Que é quase o valor Da moeda É quase o valor Da moeda 500 milhões Se ela Voltar aqui A bater E é um volume Vendedor Normalmente o volume Aumenta Mas esse volume Aqui é vendedor Como vocês podem ver Falei para vocês Que há um grande Perigo de mercado Dela Vim testar aqui Primeiro Vou botar um suporte Vou ser justo Essa região aqui Ganhando 0.85 E é Depois de romper A banda de bola Ele pode ser Que tente segurar E essa outra região De suporte Aqui dos 14 Que é a última A última linha Entre ganhar 2 zeros Então muito cuidado Pessoal Isso aqui é um meme Conscientizem-se Meus amigos Eu quero que vocês Ganhem dinheiro Não quero que vocês Percam dinheiro Há uma grande diferença Entre Ah eu vou arriscar Dinheiro Para ganhar dinheiro No mercado E Isso aí é uma grande Aposta E se perder Está tudo bem Para você Pegar um dinheiro Maior E tentar arriscar Em uma coisa só É como se você Estivesse jogando Pôquer E desse a win Então muito cuidado Com a mão De 2 e 5 Com a mão Muito ruim Então muito cuidado Vai muito consciente Tô avisando a vocês Para depois dizer Ah o Mario Não me avisou Não foi meu coleguinha Tô tentando fazer Com que vocês Não percam dinheiro Essa foi minha análise Da Mimicoin Que não serve Para nada Com nada Se você gostou Aproveita Deixa o like Seja um inscrito Aqui do canal Se quiser ser um membro Seja um membro Lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação De compra De venda Aquele abraço Para todos vocês Até a próxima E fui